Uma guarnição da nossa Brigada Militar entrou em confronto na data de ontem com criminosos. Resultado, um soldado, o soldado Felipe, veio a se machucar, mas quatro criminosos vagabundos vieram a óbito. Fica aqui o nosso reconhecimento à Brigada Militar, que sempre trabalha com profissionalismo e muita dedicação para todos os gaúchos. Os criminosos estavam usando uniforme de uso restrito e esses uniformes também foram algo de um projeto de lei de nossa autoria. Devemos ter o maior controle na comercialização de uniformes das instituições dos órgãos de segurança pública. Parabéns à querida Brigada Militar. Dever cumprido.